Música Os assassinatos de duas advogadas somente este ano no Rio Grande do Norte foram repercutidos na Assembleia Legislativa. A advogada Andréa Teixeira foi assassinada na madrugada desta quarta-feira ao lado do namorado na frente de um condomínio em Nova Parnamirim. O crime foi assunto no plenário no pronunciamento do deputado Hermano Moraes, que apresentou hoje um projeto de lei voltado à conscientização e combate à violência contra os profissionais da advocacia potiguar. São duas advogadas, a advogada Brenda Oliveira, de apenas 26 anos, que foi executada no final de janeiro, e hoje a advogada Andréa Teixeira, também vítima de execução. Em circunstâncias ainda investigadas pela segurança pública do nosso estado. Tivemos também casos recentes, um advogado no Rio de Janeiro, semana passada, que atuava nessa área também, que foi executado. Então, é um crime que se repete e que nós repudiamos. Tivemos contato com a OAB-RN, que apoiou a nossa iniciativa para que crimes dessa natureza não voltem a acontecer. Que sejam esclarecidos, responsáveis punidos e que seja garantido o livre exercício da advocacia. A proposta agora seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que nesta quarta-feira elegeu Hermano Moraes como presidente. Eu tive a honra de ter sido indicado pelos meus colegas, como novo presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Como você frisou, uma comissão é a porta de entrada por onde tramita todos os processos analisados preliminarmente para depois ser analisado nas demais comissões até chegar ao plenário. Então, tem importância muito grande dentro do processo legislativo. Legenda Adriana Zanotto